Olá gente tudo bem? O vídeo de hoje é uma dica para o crescimento e fortalecimento dos cabelos Eu adoro essas dicas caseiras para crescimento, principalmente para crescimento do cabelo E eu venho trazer hoje para vocês um dos ingredientes, é o feno grego Já tem vídeo aqui no canal com hidratação, com feno grego É um pouquinho antigo, mas deem uma pesquisada aí que vocês vão achar E eu vou utilizar também o alecrim, que eu já tenho vídeo no canal aqui também, bem antiguinho Do alecrim para crescimento dos fios também E nós vamos utilizar também o vinagre de maçã e um olhinho fortalecedor Aqui gente, o que eu fiz? Eu fiz um chá, eu coloquei aproximadamente 150 ml de água filtrada E uma colher e meia de feno grego e uma colher e meia de alecrim Pode ser aquele do mercadão mesmo Deixei ferver, coloquei na água, deixei ferver um pouquinho, não muito Depois abafei e deixei lá descansando um pouquinho até esfriar Cuei e ficou esse chazinho aqui Um cheiro forte, bem forte Só o feno grego já é fedido Com o alecrim e tanto com a coisa Ah gente, lembrando, mulheres grávidas, por favor, não façam uso do alecrim Porque até onde você sabe o alecrim é abortivo Então mulheres grávidas não é recomendável o uso do alecrim Eu vou colocar um pouquinho aqui E vou acrescentar Aproximadamente uns 10 ml de vinagre de maçã Eu vou medir nesse copinho aqui 10 ml de vinagre de maçã E eu vou usar, gente, esse óleo Ceiva de Mutant Bijo A Que é um grande fortalecedor também Ele fortalece, combate a caspa Previne a queda dos cabelos Eu tô gostando muito dele, já tá até acabando Esse aqui veio junto com os mimos que a Carolina Rosa me enviou E eu tô gostando demais desse óleo aqui Eu uso ele às vezes só na raiz Pra fazer massagem Em algumas nutrições também eu coloco um pouquinho Eu tô gostando muito dele Tem me ajudado bastante Então eu vou acrescentar ele Ao, a nossa mistura Aproximadamente uns 5 ml só Tá? Se você não tem esse tipo de óleo aqui Você pode estar utilizando um tônico Pode ser o tônico de alho Tônico de tricoforte Recomendo mais o tricoforte Eu me dei melhor com o tricoforte Eu vou colocar 5 ml dele Tá? Aproxima é uns 5 ml dele Tá? Nessa mistura aqui Ok? Vou dar uma mexidinha Né? Fica mais ou menos assim Tá? E eu vou aplicar Nos cabelos Tá? Vou aplicar nos cabelos Na raiz do cabelo Massageando Pelo menos de 5 a 10 minutos Deu pra melhorar bastante o cheiro do chá Massageando bastante de 5 a 10 minutos Eu gosto de fazer essa mistura, gente À noite Tá? Eu passo à noite Ou um pouco antes de dormir Eu passo Ignorem o suador Por favor Porque aqui tá muito quente Então assim Eu costumo passar Em toda a raiz do cabelo À noite Massageio durante uns 10 minutos Faço bastante massagem Aí eu durmo com ele Tá? Coloco uma toquinha Pra não melecar o travesseiro E durmo com ele Tá? Mas se você não quer dormir O marido reclama O daqui é super de boa Nunca reclamou de nada que eu faça Mas se o seu marido não gosta Do cheiro Se melega Dormir com a mulher melecada Faz durante o dia Aplica de manhã Assim que você levantar Fica umas 2, 3 horas O máximo que você conseguir Depois lava normalmente Né? Todo o processo que você tá acostumado a fazer Tá? O feno grego, gente Ele é fortalecedor Ele acelera o crescimento E ele é usado também pelas indianas Né? É um dos Né? Segredinho depois do óleo de ama É um dos segredinho Das indianas terem os cabelões, né? Que eu tenho a minha meta Minha meta é Eu tava falando Ontem pra minha amiga Josi Machado Que a minha meta É chegar no No cox Aqui Sabe esse ossinho do bumbu Que a gente tem aqui Que eu tava até Eu tava até na dúvida Qual era no cox Cox Ela falou é cox A minha meta é que ele Meu cabelo chegue aqui Tá? Ainda falta mais ou menos Um palmo ainda Né? Então eu tô Tudo que é relacionado A crescimento do cabelo Eu tô fazendo Eu tô experimentando E eu Tenho fé que Dentro de mais ou menos Uns seis, sete meses Eu esteja chegando Na minha meta Né? Porque é um palmo Isso aqui não é milagre Essas receitas que a gente faz Não é milagre Tá? Não é que você vai passar hoje Daqui um mês, dois meses Sua cabelo vai ter crescido um palmo Isso daí não existe Tá? Esses remédios Essas soluções Na minha opinião Na minha opinião particular Esses remédios Essas soluções Que o pessoal fala Que você vai Que vai crescer Quatro centímetros por mês Não vai, gente Não vai Isso tudo aqui É um agregador É, né? Porque todo cabelo Tem um seu crescimento normal Que é de um centímetro Né? Um centímetro e meio Alguma coisa assim Mas assim Todas essas receitas Essas coisas É pra ajudar É um agregador Que a gente faz Nos tratamentos Pra dar uma forcinha Pro cabelo crescer Não é milagre não A gente não cai Nessa conversa não Então assim É... O alecrim Voltando, né? O alecrim Ele é bom Pra combater a oleosidade Dos fios Né? A caspa A queda O crescimento E o alecrim Ele realça a cor Dos cabelos escuros Então pra nós Que somos enezadas Pra você que tinge O cabelo de preto É uma ótima pedida Né? O vinagre de maçã Ele melhora a porosidade Ele fecha os cutículos Ele dá brilho aos cabelos E também ajuda A combater a queda E a quebra E eu balançando a câmera Mas tudo bem Né? E o nosso óleo Que eu já falei O seiva de mutama Que foi o que eu utilizei Ele fortalece Combate a caspa Previne a queda de cabelos É maravilhoso Gente, eu gosto muito Desse óleo Né? Tô utilizando ele Já tá um tempinho Já tá até acabando Já E no caso aí Se você não tiver Esse óleo Você pode estar utilizando O seu tônico Que você tá acostumada Pra dar uma potencializada Na nossa mistura Pode ser o de alho Pode ser o tricô forte Eu, assim Eu não gosto muito Do tônico de alho Assim, pra mim Ele não funcionou Em termos de crescimento Ele não funcionou Ele funcionou bem Pra mim Em termos de oleosidade Pra tirar a oleosidade Do couro cabeludo Isso daí ele funcionou Maravilhosamente bem Mas o tempo que eu usei O tônico de alho Em termos de crescimento Pra mim Não funcionou nada Assim O cabelo não cresceu Nada mais Além do que ele cresce Normalmente com tônico Aliás, sem tônico Né? Tudo bem Como eu falei Não vamos esperar Um milagre do tônico Mas Algum tipo de ajuda Tem que ter, né gente? Mas Não vi nada não Agora com Controliosidade Caspa O tônico de alho Funcionou muito bem Pra crescimento Pra fortalecimento Eu prefiro Muito mais O tricoforte Quem me conhece Já sabe Que eu sou Eu recomendo muito O tônico tricoforte Né? Então é isso Essa misturinha aqui Ó A gente coloca ela Num borrifador Eu vou até Tô até esperando a Gabi Acordar pra mim Na lojinha de 1,99 Comprar um borrifadorzinho E um aplicador Né? Pra aplicar melhor Porque aqui no No copo Fica ruim Você ficar derrubando Vai sujar tudo Então coloca num aplicador Ou até Se você tem aquele aplicador Dos tônicos Que você tá acostumado A usar Tô com o diário Ou tá acostumada Coloca dentro Desses aplicadores De tônico É que eu não tenho O que eu tinha Joguei fora Acabei jogando fora Mas coloca dentro Desses aplicadores De tônico Mesmo se você não quiser Gastar dinheiro Que já dá pra aplicar No couro cabeludo certinho Ou até mesmo Como eu fazia Com óleo de rícino Quando eu aplicava Só o óleo de rícino Na raiz Pra combater a queda Quebre Pra crescimento Quando eu testei Óleo de rícino Eu aplicava com a seringa Eu comprei aquelas Ampolas grossas De 10ml Colocava o Óleo de rícino Ali dentro E aplicava Em toda a raiz Só na raiz Aplicava e massagiava Não fazia sujeira Não fazia melequeira Pode ser também Tá? Com Com a seringa De 10ml Ou a seringa maior Que você encontra Na farmácia Seringa é baratinha Acho que Custo o que é uma seringa Uns 2 reais 1 real Não sei Então é isso Gente Fica aí a dica Pra crescimento Do cabelo Eu fiz esse tônico Nos últimos 2 meses Eu ia voltar A fazer o tônico O tônico de rícino O óleo de rícino Junto com o desafio Do grupo que eu participava Mas na época Eu já estava testando Esse tônico aqui E não deu pra fazer Mas assim O resultado foi maravilhoso Eu gostei muito Fortaleceu bastante Eu tava com um pouquinho De quebra Nesse meio tempo Quando eu comecei a usar Eu tava com uma leve queda Um pouquinho de quebra De queda Queda nem tanto Mas quebra Sabe quando você acha Aqueles pedacinhos de cabelo Assim que você penteia Sai aqueles pedacinhos Eu tava com um pouquinho E eu consegui sanar Com esse Com esse Com essa mistura Com esse tônico Digamos assim Quanto a crescimento também Eu achei sim Que deu uma boa Que agora tá preso Que ele tá sujo Mas deu sim Uma boa assim Auxiliada no crescimento Porque o meu cabelo Ele não cresce por si só Ele tem O meu cabelo tem Problema de crescimento Então eu tento Sempre que tá estimulando O crescimento do meu cabelo Eu tenho sempre que tá Fazendo uso de produtos De tônicos De receitinhas Pra estimular o crescimento Do meu cabelo Porque eu nunca tive Um bom Desde que eu era pequena Eu nunca tive um bom Crescimento de cabelo Nunca Então pra mim Pra quem tem esse problema De não Que não cresce Ai meu cabelo não cresce Tem cabelo Eu acredito que sim Que tem cabelo sim Que tenha problemas De crescimento sim Que não tenha bom desenvolvimento Pra crescer Porque o meu era assim Tanto é que eu tinha Uma dificuldade grande Do meu cabelo Passar do homem Porque ele não tinha Bom crescimento Então eu sempre precisei Ficar estimulando O crescimento do meu cabelo Com massagens Com tônicos Com receitinhas Eu sou muito adepta Às receitinhas Então é isso Fica aí a dica Nesse tônico Pra crescimento capilar Pra fortalecimento Pra quebra dos fios Fortalecimento E principalmente Crescimento capilar Que é o que toda mulher Tá querendo Fica aí a dica Vocês façam Depois vocês me digam O que acharam Qualquer dúvida que restou Deixa aqui nos comentários Ok E é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Da dica Fiquem com Deus E até a próxima Tchau